Fica à vontade. Obrigado, Paula. Paula, seja muito bem-vinda, um ótimo dia. Acho que a principal notícia agora, falando de varejo, acabou de sair a notícia que a Superintendência Geral do CAD recomenda ajustes na aprovação da compra do Grupo Big pelo Carrefour. Acabou de sair essa notícia aqui que eu estou lendo, falando em relação a, mediante alguns ajustes, chamados de remédios. Ou seja, o CAD tem até junho de 2022 para decidir de forma definitiva sobre as recomendações da Superintendência Geral do CAD. E a notícia diz também que o Carrefour vai dar início aos trabalhos de conversão das 388 lojas do Grupo Big. A minha pergunta sobre essa notícia, Paula, se isso já estava na conta, ou seja, na sua opinião, isso poderia ter, sim, alguns remédios, algumas restrições. E olhando em relação ao próprio setor de varejo como um todo, fazer um panorama em relação a essa perspectiva de juros. A gente está vendo aqui as próprias varejistas em relação a, a gente vê o Pão de Açúcar, se não finalizar, Grupo Mateus, enfim, o próprio Carrefour. Qual que é a sua visão também, falando dos preços locais, olhando a economia aqui no Brasil, né? Fazendo mais uma visão aqui mais top-down do que um bottom-up. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que essa questão do Carrefour aí no deal com o Big, acho que estava na conta, sim, né? É um ativo, uma concha de retalhos, né? O Big são todos os ativos que o Walmart comprou no Brasil, né? No período em que ele esteve gerindo esses ativos, né? E aí o Cade olha qual é a concentração de mercado em determinadas regiões, né? E aí pode ser que você tenha alguns mercados que fiquem, né? Muito concentrados. E aí, para favorecer o consumidor, ele fala, então, se você quiser fechar esse deal, você vende algumas determinadas lojas onde a concentração ficou excessiva. Então, eu imagino que isso já estivesse na continha deles. Eles falavam que, receavam que algo como 10% das lojas pudessem ter que vir a ser vendidas. Pelo que eu vi ali no comunicado, foi bem sucinto, ele não deu muito as localizações nem nada, mas indicou que é um pouco abaixo disso, né? Então, eu acho que não é um grande problema, né? Você vender determinados pontos de venda, especialmente se forem bons, eles são muito líquidos, né? Então, é algo relativamente fácil de se executar e que não muda o panorama geral, assim, da negociação. Então, não deveria ter grandes impactos para a ação do Carrefour, na minha opinião, Alex. E pensando no varejo de modo geral, é isso que você falou, a gente tem um cenário macro, né? Que hoje está muito pior do que estava um ano atrás, né? As taxas de juros mudaram radicalmente, né? Então, você tem dois impactos. Um é a taxa, o custo de capital, né? Que a gente usa ali para descontar os fluxos de caixa a valor presente, quando a gente faz uma análise mais fundamentalista. E aí, ele pega para todo mundo, né? Não só o varejo, todas as ações. Não tem muito jeito. A taxa de juros sobe, as empresas, o valor presente cai e elas começam a negociar ali a múltiplos um pouquinho menores, né? Refletindo aí esse custo de capital mais caro e acaba sendo menos crescimento, né? Porque com taxas de juros mais elevadas, são menos projetos que você viabiliza, né? Então, é um cenário mais desafiador. Mas, por outro lado, Alex, Essas ações, elas também apanharam muito, né? Por outras razões, né? Primeiro, teve todo o kit fica em casa ali, subiram muito as ações de e-commerce, né? Existia um pouco aquela preocupação de nossa, agora ninguém nunca mais vai comprar na loja, o online vai acabar com as lojas físicas, os shoppings ficaram fechados. Então, houve uma certa dose de exameiro, né? A gente sabe, olhando outras experiências de outros países que o cliente gosta de ter opções, né? Ele quer escolher se ele vai comprar online, se ele vai comprar na loja física, se ele vai comprar online e retirar na loja física. Então, tem coisas que o cliente quer tocar. Então, essa experiência, ela é, de fato, muito importante. Mas esse medo exacerbado aí certamente comprimiu os valuations, assim, de maneira geral. E eu acho que o varejo foi um dos setores, assim, particularmente massacrado, né? Então, são ações que estão muito baratas e, às vezes, mesmo colocando na conta já um, dois anos ainda mais devagares, né? Seja porque a inflação ainda está muito alta aqui no Brasil, consumindo a renda disponível, né? Seja pela eleição, que ainda vai ter um período um pouquinho mais volátil aí, né? No médio prazo, digamos assim, mas ainda aparecem coisas já interessantes a essa altura, né? Então, apesar do fundamento, às vezes, não animar tanto, acho que do ponto de vista de stop picking, já começam a aparecer boas ideias, viu, Alex? Eu já começaria a olhar com mais carinho para esse setor, apesar do pessimismo generalizado. Legal, acho que... Música Música Música